A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem! A CIDADE NO BRASIL Querem sair do tapete? Cheira mais! Vocês não conhecem a CIDADE NO BRASIL Vocês não conhecem a CIDADE NO BRASIL Meninos, olá! Está tudo bem? Yes! Cross Kids agora sim? Portanto, vamos fazer um aquecimento fácil Está bem? Começar com alguma mobilidade Portanto, vamos começar A fazer uns apuntos à frente Vamos lá! Bicho! A CIDADE NO BRASIL Agora, a CIDADE NO BRASIL Os veis não tocam o chão Perto da barriga O que você quer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desenvolta a meio lateral Huitas vezes 2 2 3 4 6 6 6 6 6 8 Tomás Ferreira está a me ler, está a ver Tomás Ferreira É, para baixo, pá 7 Tomás Ferreira, 8 Ok Vai lá Cadê a cara dele Abre o topo do chão Abre o topo do chão Aqui vai adquirir Ok E por último, para finalizar Vai-nos vir para a frente Ao lado E para o outro 2 E danos o chão para a frente Vão ser dois exercícios e como vamos fazer isto, um minuto para cada exercício, um minuto, descansa 30, ok? Primeiro minuto, vamos fazer o skipping, mas eu sei como se são perguiçosos, não fazemos o skipping cá para cima, fazemos o skipping cá em baixo, mais rápido que conseguirem, está bem? Durante o minuto sempre fazer o skipping rápido, depois descansamos os 30 segundos e fazemos um exercício, se tiverem uma corda ou uma toalha, vou precisar dos vossos pais, para lá o objetivo, enquanto o vosso pai está a agarrar a corda, vocês puxam com o braço, e depois puxam, ok? Resiste, estica, resiste, uma, durante um minuto a puxar a um lado, depois descansa 30 segundos, descansa 30 segundos e trocamos o lado, sim? Pode ficar igual, ok? Vamos fazer isto, portanto, skipping puxa, skipping puxa para o outro lado, é isto, na minha parte. Portanto, DJ, ganha-se agora! Um minuto, descansa 30. Começamos com o skipping curto. Skipping curto, ok? Espera aí... Um minuto... Portem-se bem, meninos! Tem que comer muito, sim? Coisas boas, hã? Um minuto, descansa 30. Mas quantas voltas! São...Jeão... Gurdinho! Ok? Agora gurdinho. O mais gurdinho o mais rápido que conseguirei! Há! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos O outro exercício, com a corda, puxar. Espeçam agora entre os rodinhos e, enquanto não está rapidamente, fazemos este exercício. Espeçam para os nossos pais e é só puxar com o braço. Portanto, se tem o braço direito, a perna esquerda está à frente, ok? Puxa. Sempre a puxar. Os pais têm de criar alguma resistência. 30. Vai lá amigos, vamos a meio. Puxa. Está quase. Três, dois, um, não esquece. Voltamos ao skipping. Skipping curta, truque. Valeu, curtinho. Cai de boca. Vamos, curtinho. quartz, truque. Corte. Graças. Fala para o 30 metros. Agora, volta para o 30-35. Estou gostando de fazer todo isso. o 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 esquece agora trocamos o braço vou fazer com o braço esquerdo a perna direita vai para a frente assim volta a puxar cinco o 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